E aí galera, beleza? Voltei. E aí galera, ô porra! E aí galera, tudo beleza? Fala Jajuberto, com muita certeza. Hoje estamos para mais uma simples live. E é um live teste porque hoje eu consegui um celular novo, caixa, caixa é foda. Consegui um celular novo, um Moto G4. Aí eu só quero testar aqui uns negócios. Aí vamos ver se pega, né? Mas pelo visto, os negócios estão da hora mesmo. Vou testar com Free Fire primeiro, para ver se eu volto com um dos meus jogos preferidos, que é Super Cats. Para que você não sabe o que é Super Cats, é praticamente um jogo 3v3, online, mobile, cujo tem vários modos. Modos, modos, foda-se. E além disso, eu queria avisar que não estava até no vídeo, porque essas coisas eu fui por causa do meu pai, e meu celular tinha quebrado. E como quebrou, caiu na privada. Aí tinha caindo na privada, aí a entrada do carregador tinha quebrado. Era para mim ter gravado uns 3 a 4 vídeos, tá ligado? Mas só que... Quando o celular quebrou, eu falei, foda-se, mano. Vou estar sem vídeo, um monte de coisa. Aí... Meu, esse celular tinha chegado ontem, que minha mãe tinha comprado. E ela tinha comprado faz tempo mesmo. E aí... Aí... O porra... Aí meio que esse celular chegou, né? E... Mas só que... Então, né? Puta... Que ódio. Ah, foda-se. Vou sair e vou para a Super Cat. Ainda queria saber, mano. Tem... Tem jogos ainda com tema de Natal, mano. Tem nada a ver. Já passou, já. Ano novo também. Aqui, ó. Como eu tinha falado, ó. Esse daqui é como se fosse um Matamata, Battle Royale, Solo e Duo. Como se fosse um Brawl Stars, sabe? Esse daqui você tem que capturar gemas, e se você completar 10, começa uma contagem regressiva. E se chegar a zero, você ganha. Esse daqui você tem que... É... Meio que proteger a sua torre, sabe? Então, eu vou jogar um... Duas Espílias. Não tem ninguém para jogar, né? Bem... Agora é a parte mais legal. Os gatos que usam. Por exemplo, essa aqui. Eu já tinha comprado o meu skin para ela. E o nome dela é Jinx. Ela é como se fosse uma assassina e... Atiradora, né? E meio que o útil dela... Ela começa a tirar várias e várias e várias vezes sem parar. Essa daqui... É a Mir. Ela meio que... É um suporte. Que dá mais dano. Esse... É o Jar. Ele é como se fosse um... Um cara que dá dano, mano. Qual é o nome? Assassino, também. E... Ele não lança foguetes. Meio que tipo... O ult dele são bombardeamentos. Eu não estou usando essa arma aqui. Porque, ó... O dano dela é fraco. E o dano dessa daqui, ó... É maior. E tem... Maior quantidade dessa daqui. Então eu vou de... Ou porra... Eu vou de... Vou de Mia. Aguardando os jogadores. Putz! Foi pra um do nada. Boa demorinha, viu? Aí, finalmente. Meu time... Meu time... É... É o de cima. E pra quem que... Pra quem joga... Super Cats em meio adicional... Lobby Dodge, viu? Eu acho que vocês não jogam mesmo. Vocês podem falar que é jogo ruim. Eu respeito, vai. Caralho, filho. Que arma é essa? Ai, filha da puta. Vocês podem ver também. Esse jogo é cheio de referências. Como, por exemplo, a Hatsune Miku. Com a personagem que eu tô, que é a Mia. O Coringa, que tá... Que tá atacando nossa torre. Esse filho da puta. Mata, caralho. Porra. E tá porra! Ó... Aqui em cima da... Do negócio, ó... Aqui onde é que eu tô colocando. É meio que tipo a vida do foguete. É meio que do nada, não. O cara do nosso time. Causou um dano fudido. Eu nem sei como ele fez isso. Opa! Cura. Errei minha cura. Só taca, só taca. E ganhamos. Primeira vitória. É. Esse nível também tem nome, né? MVP, óbvio, que foi ele. É nível 2, ó. Representando o time. Nível baixo. Mano, eu tô cansado de pedir de amizade, mano. Missão diária eu já fiz. Não quero... Eu não, peraí. Ah, essa daqui são as missões de Battle Royale. Aqui os gatos que eu tenho. Esse é o Hig. Tipo, ele fica lançando as bombas, né? Se acabaram de ver com esse cara aqui. Esse é o Lambo, que é uma referência lascada de Rambo. Como vocês podem ver, né? Pelas duas detalhadoras do que ele usa. E meio que tem a skin deles, como... Eu não vou falar que parece que é tipo, que não tem nada a ver. Não, tem sim. Não sei o que que foi a referência desse daqui. Mas só sei que combina com a arma do Corvo. Pra cacete, ó. E esse daqui faz uma referência no espantalho, não sei. É a skin de Jarvis, né? Eu não sei qual é a referência desse daqui. Mas, né? Quem não conhece, se mata. Que da hora, né? Esse é o Agente C. Um dos personagens primários que você ganha. Por que eu não tô usando a skin dele? Meio que ele é um lutador. Ele ataca de perto e dá bastante dano. E meio que era pra mim ter ganhado esse skin de graça. E eu não ganhei. Minha vindo é uma bosta. Esse daqui é um dos mais que viram memes. Que puta que pariu. Ele também é lutador. Ele ataca de perto e, né? Mas... Só quem... Só quem entende, entende. Logo o Thanos, cuzão. Com a manopla do infinito. Esse daqui você ganha de graça conforme você vai ao pano de Nilo. E ele também. Não sei como, mas ele é um suporte. Mas só que... Eu não sei qual referência esse daqui faz, mas... Esse daqui foi referência, óbvio, né? Ao Ash. Esse é o Pokémon do cachorro. E esse daqui faz o... Fazer referência ao casaco marrom de plantas vestidões. Muito foda. Só que não. A minha é Jinx, né? Essa é a skin primária dela, óbvio. Só que eu tinha comprado uma skin da Alarkina dela. Eu queria mesmo, era... Essa skin aqui. Eu não sei qual referência faz, mas... O cara pode só saber, né? Ai. E skin de Natal. Olha que legal. Eu tenho a Anima de Natal dela. E ela dá mais dano que essa. Mas só que eu prefiro essa porque... O... Agilidade do personagem aumenta. E agilidade meio que... Aumenta... Ai. Diminui a recarga do tiro. Ai a Mia, né? Essa é a skin primária dela. Mas só que eu comprei essa da Hudson League pra ela. Essa daqui eu também não conheço. Mas essa daqui, né? Você só conhece, você só reconhece pelo gato. Tá ali, óbvio. Eu... Não faz mais referência em Harry Potter. Essa daqui é aquele jogador de futebol... O... Jogador de futebol americano. Eu tenho a skin dele da temporada passada. E ele tem o... Eu... A skin do estaminador futuro, mano. Mó da hora. Eu acho que é. Essa daqui também... Ah, eu esqueci de falar. Esse é lutador. Eu esqueci de falar do call catch. Que ele é meio que um atirador e ele dá bastante dano. E... Eu não faço referência a isso. Mas... Eu conheço pelo... Pelo cabelo que é o Jack Sparrow. É aleatório. Ele faz eu comer um barulho do Angry Birds. Aí... Meio que esse cara aqui... Ele é muito P. Tá ligado? Eu tô ligado que a última arma dele é um sabre de luz. Por que, né? Por que, né? Por que é um... Por que tem que ser um sabre de luz? Isso aí não, viu galera? Acho que vocês conhecem o Dare de Vida aqui, né? Aí tem o Dante. Que é um inimigo desse. Aí tem esse samurai aqui. Eu não faço... É a menor referência. Não faço a menor ideia. E esse gato... Essa daqui... Meio que eu consegui skin dela. Mas eu quero muito ela, tá ligado? Que eu consegui skin dela no erro. Que tinha. E essa daqui... Foi meio que um... Não sei se faz referência PUBG. Ou a... Referência lá... A Croft, tá ligado? Tomb Raider. E ela é atiradora. Esse daqui... É assassino. Óbvio, né? Porque ele é um ninja. Aí meio que ele lança Shuriken, né? E a ult dele meio que dá um pulo do gato. Fica lançando Shuriken pra caramba. Isso é muito chato. E isso daqui eu não sei a referência. Mas... É foda. Esse daqui vai ser um dos gatos em breve. Que faz muita referência a mim. Biomas de preto. E o Smith, tá ligado? E quem... Conhece Halo, né? Tem pessoas que tem gato, tá ligado? Esse gato, mas só que... Eu não sei como conseguiram. Esse daqui é um dos mais chatos, tá ligado? Porque ele fica lançando essas poções aí que ele tá da mão. Meio que tipo... Não, né? Que o negócio da... Se encontra com o chão. Meio que dá uma explosãozinha e fica ácido no chão. Aí eu acho que... Essa daqui faz muita referência ao... Aqueles Dr. Toxic. Não sei qual é o nome. É o cara lá da Praga. Até a descrição dele. Ó. Não conseguiu salvar a sua amante na Grande Praga. Mas nunca... Mas não. Nunca tirou a máscara desde então. É. Aqueles caras lá da Praga mesmo. Esse daqui eu ainda também não sei a referência. É. É. Fazer o que? Essa daqui é uma das mais chatas que eu acho. Porque... Porque você sabe porque, né? Esse maldito gorila. Porque meio que essa menina, ela é... Fica lançando... Ela é de longa distância, tá ligado? Não. Muita. Média, quer dizer. Meio que eu te dava ela invoca esse gorila aí. É muito chato. E eu da hora as skins dela. Como essa. Ela caiu na porrada com o lobo. E ganha. Foda. E é 70 de gema. Baratinho, mano. É. E vocês devem estar se perguntando como ganhar gema. Meio que... Eu ganho de graça mesmo. Porque... Tem... Aqueles vídeos propagando. E se você assistiu, você ganha 2 por dia. E tem... Mesmo que você tenha direito a 3 vídeos. Aí você já ganha 6 por dia. Aí tem essa daqui que lançou na copa. Isso é até confete. Esse daqui foi um que lançou no Natal. Mas só que... Era pra comprar com dinheiro. Meio que eu tava sem dinheiro. Pô. Esse daqui é da horinha. Porque meio que ele é um Sniper. E tem skin dele. Que é um dos mais fodas. Tá ligado? Ele dá bastante dano. Mas só que... Tem pessoa que usa ele no Battle Royale. Meio que... Só tem que ter os tiros. E... Demora, tá ligado? Demora pra ele recarregar. Aí tem essa skin aqui. Que é 58 de gema. Mas só que ó. Esse aqui é foda. Só que já jogou Metal Gear com S. Da hora, né mano? Logo eu só li de Snake. Esse daqui é um... Um mágico, mano. Que ele é bem da horinha. Mas só que é chato quando tá no time inimigo. Meio que tipo... A ult dele... Ele fica um... A ult dele meio que lançou uma carta mística. Do... Exode. Tá ligado? Yu-Gi-Oh! E... Meio que... Cria um portal. E o portal te suga pro meio. E na hora que ele te leva pro meio. Meio que o bagulho explode. Aí é chato. E tem essa skinzinha dele. Que não foi muita diferença. Mas bem bonitinha. Barata também. 58 de gema. Aí tem esse Miss aqui. Que eu também não faço ideia. Mas é foda. Ah... Né. Todo mundo deve conhecer, né? A diva de Overwatch. É mano. Mas só que aqui não é diva não. Se chama Ava. Ava. É mesmo? Nossa que bosta. Que perda. É melhor eu calar minha boca, viu? Eu não sei que... Eu não sei qual referência faz essa gata também. Com esse meca. Fodido. Uou. É. Essa daqui foi... É referência a meia bosta que colocaram, né? De... Udibus. Essa skin de natal. Que era pra mim ter conseguido. Que eu quase consegui, né? Só pra falar. É bem da oriê. Aqui ó. Amuleto fantasma chama repelente de almas e moedor de fantasmas. E ela é suporte, mano. É bem da oriê. Aqui ó. Uma skin dos... Que é espantável. Essa daqui... Eu não sei como é que eu consegui ela. Porque eu meio que comecei a jogar no... Ano passado em 18. Da hora, né? E esse daqui vai ser em breve. Que é um... Que eu... Tem com... Você vê ele no modo treinamento. E os cara coloca... Esses personagens que estão em breve. E é muito foda, tá ligado? E pela skin aqui do lado. Você pode ver quem é que tá ali, né? Aqui ó. Vocês podem ver quem é que aqui, né? Aí tem o Thor. E tem o nosso famoso deus da guerra, né? O Kratos. Feio pra caçamba, mas deve ser forte. Aqui ó. Lutadores. Ah não. Qualquer lutador. Porra. Não faz sentido. Os assassinos tem pra caralho. E o suporte. Só tem três. Aqui ó. O cara não cura. E o cara só monta essa torreta só. Mais nada. Não faz sentido. Tá. Chega de conversa. Bora jogar um duo. Ai. Esqueci de falar. Na liga. Eu nunca tô nos dez melhores. Mas eu já fiquei. Mas aqui são os melhores. Os caras dos gatos. Tá ligado? Então. Meio que na Jinx eu sou um dos dez melhores. Legal, né? Meio bosta. Aí aqui os... Tô em sexto lugar. Ai. Porra. Era pra mim tá em quinto. O cara... As vezes buga não. Foda-se. O nome do Jimmy's Costa. É. É. Jimmy's Costa. Ai. Caralho. Ai. Viu. Pastana. E é da hora que é servidor BR. Tá ligado? E aqui o... O crescimento. Meio que aqui. Quando você vai ocupando de nível. Você vai... Né? Ganhar uns premizinhos. Como nível dois. Nível três. Chegou o Ambo. Nível quatro. Você ganha... O lutador lá. O Thanos. Nível doze. Você ganha a Mia. Nível dezoito. Você ganha o cara lá. E o nível vinte e cinco. Você ganha o Jarvis. O Jarvis. O Jarvis. O Jarvis. O Jarvis. E meio que cada vez que você vai ocupando de nível. Você vai ganhando a recompensa. E umas missãozinhas. Aí ó. Faça amizade com o jogador. Você é obrigado a fazer amizade. Não tem. E tem uns bagulhinho que é bom. Tá ligado? Ah. Esqueci de falar. E aqui é a minha liga. É meio que tipo. Você vai ganhando troféus. Você vai ganhar nesses prêmios. Vem skin de graça. Com mudar de vida. E né? É a vida que segue. Eu vou jogar. Como vocês podem ver. Tem referências de PUBG aqui no Battle Royale. É. E. Acho que faz muita referência PUBG. Eu não sei se faz referência a Lara Croft. Tá ligado? Porque tem o cenário de PUBG atrás. Mas essa gata aí. Tá parecendo a Lara Croft. Porque não faz sentido. Eu não sei. Não é. Vou jogar um Du. Porque jogar solo é foda. Agora eu vou de que mesmo? Vou de Mia. A partida vai começar O meu time É outra Mia Olha É uma Mia nível máximo Caralho Primeira vez que eu vejo uma Mia nível máximo Tô brincando, não é a primeira vez não Mas eu tô ligado que Mia E o máximo é o Rapita, mano Essa bicha dá dano Olha o dano Quase mil já Ah, ela tá pegando pílula Ah, e meio que essas pílulas Você vai quebrar sua caixa se você ganhar as pílulas Meio que essas pílulas vão te deixando Com mais vida e mais forte Aí se eu ficar quieto por um minuto Eu acho que como é que eu tô tenso Eu só tô torcendo pra essa Mia não morrer Porque se ela morrer Meio que ela tá dando pílula de graça Pô, cara Olha, tem pílula de graça aqui Vou pegar Melhor eu me esconder Jesus Maria José Vai pro inferno Sai, demônio This is my swamp Agora fodeu 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 Ai, caralho Olha o pau quebrando Olha o pau quebrando É pro pau, filho da puta Vou te combar sem sopa Arrombado Dá pra tempestade e desgraça Vai mesmo Morreu Não peguei a pílula É da hora que a gente pode morrer E ficar se curando, velho Valeu Vou guardar minha última Nossa Nossa, esse time tá fudido É o último Deixa eu curar a gente aqui Ih, ganhamos Vem cá Qual os mentiras Malucu Neste comba sem sopa Tchau Tá bom, né Porra, mas eu tô falando Mia é muito pé, velho Não tem como perder Fácil de Mia Tem cara que perde Porque eu, né O cara não sabe jogar Porra, agora eu vou jogar um Gamecraft E agora Eu vou de Jarvis Pra mostrar pra vocês Como é que ele funciona Eu vou testar praticamente Quase todos os gatos Aqui Se eu tiver que me ensinar Porque tem uns Que Eu nem uso E meio que eu upo Aleatoriamente Como o Cow Cat O Cow Cat Meio que eu upo ele Mas eu nem uso Eu lembro que eu usava ele Por causa que tava tendo um evento De boss fight Para carregar Olha lá Tem aquela menina lá Do nível 10 Vambora, né Vambora O objetivo desse jogo É pegar 10 gemas E sobreviver até a contagem regressiva Fora no modo fuckhole Ai, bosta Corre, jová Corre, jová Alakubá Ai Eu tenho que prestar mais atenção Eu não tô morrendo Porque eu não sou burro não Porque eu não tô prestando atenção mesmo Vai se fuder Filha da puta De novo Olha lá Especial do mágico Não vou morrer Pelo menos eu morri Morri com o ult Isso Coloca seu bagulho ali mesmo Chumento Me dá isso Vai ficar não Vai chupar 3 litros de rola Ah Chupar 3 litros de rola Filha da puta Sai que é meu Sai que é meu Sai que é meu Sai que é meu Nossa, agora eu percebi minha vida Caralho Dá 3 segundos Eu tô com pouca vida Vai, agora é só sobreviver É 20 segundos Você tem que sobreviver Ganhando Sério, ganhando Tem umas partes que é fácil Tem umas partes que é difícil Pra caralho Porque tem um cara que apela E eu fui MVC Uhul Eita porra Solução Agora eu vou Duas esfinges E eu vou jogar com Dicas eu já mostrei Ah não Eu vou Eu vou por ordem De cada um que eu ganhei Vou de rig Né Aí ó Olha lá o cara Tem cara que tem Mano Não sei como é que Se está roubando consegue Esse meio que Esse meio que z-rig Ele meio que fica jogando bomba E é bem da hora Ó E ele não precisa ir pra frente Pro x1 Pode ficar de boa Eu vou liberar Eu vou liberar a caminha aqui Liberei geral Irei o primeiro dano E agora que eu percebi Que o meu time Eu sou o meu time Eu sou o único Que é ataque de longa distância Caralho Flakbar Matei o suporte deles Ah não vai fugir não Vai sim ó Matei Ai ai Ah eu vou lá pro x1 Olha lá que barra Porra Eu Utei mano Não pegou Botei esses bug Caralho Chegou geral Fudeu que deu Deu caminho pros caras Não vai passar não Isso Dá caminho pros caras Filha da puta Ai 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 Sai daí Nossa 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 Fogueira Tá sem proteção Nenhuma Se Se a gente vacilar Fudeu Quero ver Não pegar agora Toma Certinho Calculate Tudo Calculate Tudo Calculate Vai caralho Vai caralho Vai caralho Ai Eu tô com o Ute Tô com o Ute Vou lá Deixa eu chegar assim ó Bum Vai caralho Morri Fudeu Agora Fudeu Não vou deixar não Não vai passar não Desgraça Ninguém vai passar não Aí cara Desculpa Desculpa Ganhamos Nossa Quase Ah Meio que o tempo tinha acabado E eles ficaram com menos porcentagem de vida no foguete Aí meio que quando o tempo acaba a gente ganha E eu fui MVP Eu sou fuxo Nossa Vou jogar mais essa né E agora eu vou de né Eu vou de Lambo Vou ser obrigado aí né É pra mostrar todos os gatos né Pra vocês Os gatos que eu tenho Aí Pelo menos o nível tá razoável Sai 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 Out dele que é da hora Aí Peraí que eu vou voltar Meio que a ult dele é Distrair o cenário E Meio que eu abri caminho Deixa eu parar um pouco de achar Pra não curar Dá bastante nada Pai Morri Aí Eu falei que a live é de Free Fire Daqui a pouco eu vou jogar o Free Fire Só pra É porque o Free Fire tava acabando com a live mano Não sei o que tá acontecendo Vou dar um stop aqui Meio que me achou Eu ia me esconder Deixa eu abrir caminho pra mim aqui Ganhamos Agora eu vou pro Free Fire Era só pra dar uma demonstrada Me deu uma jogada também Porque eu tava com saudade Eu sono Free Fire Eu vou pro Free Fire Eu vou pro Free Fire HH não Nem demora viu E nem demora viu E nem demora viu E nem demora viu O porra Pôr Pai Galera Ah. Demora, viu? Ah sim, isso eu tava brisando. Não, 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 não. 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 Não, não.